Olá, boa noite! Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Se vocês soubessem a alegria que eu tenho por apresentarem esse programa, porque afinal de contas isso aqui é um programa de utilidade pública, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, só podia ser aqui na nossa querida TV. Então vocês fazem o programa, por isso que esse é um programa de utilidade pública. Vocês mandam as perguntas para cá e a gente sempre tem alguém que responda. Falando nisso, eu quero agradecer ao pessoal da técnica da TV, que é que nos permite, eu estou aqui em casa e a pessoa que vai responder sobre o direito imobiliário hoje está lá na casa dela. Quer dizer, então, nós estamos longe um do outro, mas estamos no ar, tudo via internet. Quer dizer, é a maravilha da tecnologia funcionando para que vocês tenham sempre o consumidor em casa. Bem, agora se vocês querem mandar as perguntas, e vocês devem mandar as perguntas, vocês vão usar esse endereço que eu vou colocar aí na tela, aí que o Mário já colocou para mim. É o nosso e-mail, vocês podem usar o nosso e-mail, a hora que vocês quiserem, e podem usar também o nosso WhatsApp. Vocês sempre podem usar o e-mail ou o WhatsApp para fazer as perguntas. E as perguntas podem ser sobre as coisas do dia, ou de qualquer um dos temas que nós tratamos aqui no programa. Tá bem? Se você não entendeu muito bem a resposta, ou se não entendeu alguma coisa que foi dita aqui no programa, amanhã às 8h15 da manhã, nós estamos com a reprise do programa no ar. Aqui mesmo na TV, às 8h15, você assiste o Consumidor em Pauta novamente. Se você quiser assistir ao vivo esse programa, também no Facebook, vocês podem entrar no TV ao vivo, e ali vocês vão através do telefone, através do e-mail, aliás, através do tablet, através do computador, de qualquer um desses aparelhos, vocês podem assistir o programa. Vocês assistem ao vivo. Se quiser esperar um dia a mais, vocês fiquem quietinhos, tranquilos, depois assistem a hora que vocês quiserem no YouTube, porque o programa vai também para o YouTube. Tá bem? Já falei demais, já disse demais, já falei muita coisa aqui no programa. Então, para não perder mais tempo, eu já vou anunciar quem vai tratar hoje de direito, previdência, aliás, direito imobiliário. Quem vai estar conosco, e já está conosco, é o doutor Taisir Helwinde. Boa noite, doutor Taisir. Tudo bem? Olá, Machado. Tudo bem? Grande prazer estar retornando aqui, novamente participando contigo desse programa. Como tu disse, né, não estamos presentes, mas graças à internet podemos estar próximos e podendo realizar e efetivar a realização do nosso consumidor em pauta. Perfeito. Taisir, tu estás aonde mesmo, Taisir? Aonde? No teu escritório ou em casa? No escritório, Machado, no escritório. No escritório, tá bom. Em casa tem os pequenos, né, e aí a trilha sonora de fundo não seria muito tranquila. Tá bem, então. Tá bom, então. Então, vamos lá para... Eu tenho aqui, Taisir, uma frase que a dona Lindaura, aqui de Porto Alegre, nos mandou. Ela mandou elogiando o programa. Ela diz o seguinte, o consumidor em pauta é ótimo. Parabéns a todos. Muito obrigado, dona Lindaura. O consumidor em pauta é feito especialmente para vocês, por vocês. Por isso, muito obrigado. É bom, né, doutor Taisir, a gente receber de vez em quando um elogio assim, né? É, uma maravilha, né, Machado? E o legal do programa não é só essa utilidade de responder as perguntas, mas sim, também tem a questão da informação, né? A pessoa que pode não ter um problema, mas assiste o programa, se informa para evitar que venha a ocorrer ou fazer alguma coisa errada em todos os ramos do direito que o programa aborda, né? Então, a pessoa que assiste e acompanha, certamente vai estar mais precavida em relação a qualquer tipo de evento que vá se envolver, né? É verdade, esses tempos eu encontrei um amigo na rua da praia, que me disse o seguinte, pô, eu ia escrever para ti, mas daí não precisei, porque os teus advogados lá respondem tudo que eu estava pensando em perguntar, para me esclarecer, mas eles já esclareceram tudo. Quer dizer, responderam as outras perguntas. Então, esse programa tem essa vantagem, que para nós é muito bom, né, doutor Tadirio? Com certeza, sem dúvida. Eu tenho aqui a primeira pergunta, e a primeira pergunta é do Joel, que mora na cidade de Canoas. Ele diz assim, ó, moram em um condomínio e transformaram a parede da minha casa em goleira de futebol. Eu estava falando há pouco com o Mário, que é o nosso operador de imagens aqui, o nosso diretor de imagens, estava dizendo assim, tinha um tempo que eu era goril, o pessoal não ficava no banco, ficava na cerca. É verdade, ficava na cerca mesmo, ficava encorado na cerca ali esperando a hora de entrar. Bom, mas então transformaram a parede do seu Joel em goleira de futebol. Conversei com o síndico e o mesmo disse que não pode fazer nada. E agora o Sr. Joel quer saber, doutor Tadirio, que providências ele pode tomar? Então, Machado, o Sr. Joel, isso é tudo reflexo da pandemia, né, Machado? É tudo um reflexo de toda uma estrutura de condomínio fechados, com playground, áreas kids, tracinhas e quadras esportivas. O que aconteceu? O pessoal, principalmente as crianças, migraram desses locais para áreas mais abertas do condomínio, porque criança precisa estar na rua, se divertir, se desenvolver, pegar sol. Independente da pandemia que a gente está vivendo, criança precisa estar ativa. E no começo as pessoas toleraram, né, aceitaram porque era uma coisa típica, só que a pandemia se estendeu. E esse tipo de situação, que não é só do Sr. Joel, não é só um caso específico do Sr. Joel, acontece em vários condomínios. O pessoal do home office, que foram instaladas áreas para brincadeira perto daquela unidade, muito barulho, e aí o pessoal do home office não consegue trabalhar, e isso foi gerando um atrito. E, diferente do que o síndico falou para o Sr. Joel, daí respondendo a pergunta, é obrigação, sim, do síndico coibir esse tipo de ato. A goleira não pode, a parede da casa não pode ser usada como goleira, a casa, ela tem que guardar o silêncio, guardar a estrutura, não pode perturbar o vizinho, imagina tu morando e boladas e boladas e boladas na parede da tua casa. Não tem cabimento, né? Então, o síndico deve tomar essa providência, e como o síndico não está tomando essa providência, o Sr. Joel procura a administração do condomínio, faça uma queixa do síndico contra o síndico, para que a administração mande o síndico agir, caso o síndico continue não agindo. Infelizmente, havia procurar judicialmente que o Estado intervenha, por meio do Poder Judiciário, para que o direito ao sossego dele a não ser perturbado seja preservado, seja dada uma ordem para que a parede da casa dele não seja utilizada como goleira de quadra esportiva. Coitado do Sr. Joel, aí os caras agora que chovem, começam a chutar bola lá na parede, fica agora a parede manchada. Bom, tem a pergunta aqui do Sr. Alex, que mora na cidade de São Leopoldo. Ele diz o seguinte, meu pai é fã do programa e não perde um. Ah, que bom, muito obrigado, Sr. Alex. Fica para o seu pai aí, que nós também somos fãs dele. Ele pediu que eu fizesse uma pergunta. Ele vendeu um terreno e assinou um contrato de compra e venda em setembro de 2020. Recebeu 50 mil de sinal e os outros 150 mil seriam pagos até 1º de janeiro de 2021 por financiamento da Caixa Econômica Federal. Venceu o prazo e nada de dinheiro. A Caixa Econômica diz que o arquiteto demorou a entregar os papéis solicitados e que a Caixa estava com deficiência de funcionários. O dinheiro foi liberado só em 22 de março. O contrato diz que em casos de não cumprimento do contrato, haveria uma multa de 15%. O comprador disse que não vai pagar, pois não foi erro dele. E daí o pai dele quer saber que orientação a gente pode dar para ele, doutor Taizê. Pois é, Machado. Nessa situação, eu entendo que não é devida a multa por parte do comprador, porque o problema no atraso não foi ele. Ele fez a parte dele, ele deu o sinal, ele entregou a documentação. O que atrasou foi os procedimentos da Caixa, do arquiteto. E tanto ele não tem culpa que foi aprovado o financiamento. Se houvesse uma negativa do financiamento, até poderia se falar em algum descumprimento. Mas houve aprovação do financiamento que aconteceu, na verdade, foi o atraso. Então é culpa de terceiros. Teria que ver o contrato dele para ver se tem alguma excludente de responsabilidade, alguma manutenção da responsabilidade mesmo nesse caso. Mas eu acho muito difícil que até judicialmente ele consiga receber essa multa, porque é realmente uma questão de certa forma de bom senso, né? Porque o que se busca quando é a multa é o descumprimento. É a má fé pelo descumprimento. E no caso, o que ocorreu foi culpa de terceiros. Foi por um problema de procedimento. Provavelmente ocorrido em virtude da pandemia, que suspendeu várias atividades e reduziu os horários de funcionamento, restringiu os contatos e então acabou atrasando realmente. Principalmente financiamentos habitacionais estão todos atrasados no momento. Então, seu Alex, o senhor faz o seguinte. Seu pai é tão simpático como a pessoa que assiste o nosso programa aqui, que fez elogios. Quer saber, o seu pai releva um pouquinho, dá uma conversada com o comprador aí, vocês acertam tudo direitinho. Façam como se faz em São Gabriela. Em São Gabriela, uma boa conversa lá, conversa ao pé do ouvido, tomando um chimarrãozinho. Aí se acertam as coisas e as coisas se resolvem. Então, por favor, seu Alex, se o senhor for achar que não, o senhor manda uma outra pergunta para nós e nós vamos encaminhar ao doutor Taizino. Tá bem? Doutor Taizino, nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho. É só o tempinho do senhor tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Você está assistindo o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito imobiliário. E esse é um programa que vai ao ar geralmente de segunda a sexta-feira aqui na nossa TVE. É um programa de utilidade pública porque ele é feito exclusivamente por vocês. Vocês mandam as perguntas e a gente sempre tem alguém que responde aqui as perguntas para que vocês fiquem esclarecidos a respeito dos direitos que vocês têm. Porque nós todos temos, né? Direitos são direitos. Então nós temos que cumprir com aquilo que os advogados, os professores universitários, os juízes do trabalho, os promotores, os desembargadores, todos eles falam para nós aqui no programa. Então vamos lá. E hoje nós estamos tratando de direito imobiliário. Estou conversando aqui com o doutor Taizino Elinde. E vou fazer uma pergunta que vem lá da cidade de Cachoeirinha. Quem nos manda, doutor Taizino, é a dona Paulina. E ela diz o seguinte. Moro no Jardim Betânia, em Cachoeirinha, há mais de 30 anos. Até hoje, a prefeitura se nega a dar a escritura para a maioria, mesmo que todos paguem os tributos. Todos os tributos. Grande parte do bairro não tem asfalto, nem o mínimo de infraestrutura. E a dona Paulina, lá de Cachoeirinha, quer saber o seguinte, doutor Taizino. O que eles podem fazer? Então, primeiro, Machado, a dona Paulina precisaria da informação da dona Paulina se essa é uma área que ela é derivada de um loteamento particular, de uma área particular ou de uma área pública. Sendo particular, pode ser que haja algum entrave jurídico, alguma ação judicial que esteja impossibilitando a regularização total desse loteamento. E por isso, não se dá a propriedade definitiva do bem, tampouco se faz todas as obras de infraestrutura. E se for bem público, via de regra estaria mais segura, porque há uma concessão do ente público para com essa mutuária, que se chama, em Porto Alegre é bem comum, existem várias áreas em Porto Alegre que as pessoas já moram há quase 30 anos e ainda não foram totalmente regularizadas, regularizadas, porque é um processo muito lento. Então, o que eu diria para a dona Paulina, ela precisa se informar para ver qual é a origem da área dela, se é uma área pública ou se é uma área privada, e ver na prefeitura qual é o entrave que está gerando essa não liberação da documentação para ela, regularização total da área e todas as obras de infraestrutura que precisam ser feitas. Não sendo resolvido, ela pode acionar ao Ministério Público para que interceda por ela e ajude a resolver essa situação. Dona Paulina, também tem o seguinte, se a senhora, por acaso, descobriram alguma coisa, mande uma outra pergunta para nós aqui que nós vamos encaminhar o doutor Taizer, tá bom? A próxima pergunta, doutor Taizer, vem de Nova Hamburgo, é do senhor Wilson. Aliás, do senhor Nilson, e ele diz o seguinte, desculpe, adoro o consumidor em pauta, não perco um só programa. Ah, senhor Nilson, o senhor nos deixa extremamente felizes. Ficamos felicíssimos com a sua declaração de que adoro o consumidor em pauta e que não perde um só programa. Que bom. Diz o senhor Nilson, comprei um imóvel construído em área verde e tenho contrato de compra e venda. Paguei cada centavo pedido pelo antigo proprietário, inclusive, bem caro. Mas já me falaram várias vezes que não tenho direito nenhum, pois podem me tirar daqui quando quiserem. Quero saber se, pela lei, quais são os meus direitos como proprietário. Ele tem direitos, doutor Taizer? Então, Machado, via de regra, a área verde, ela não pode ser objeto de uso capião. Então, pela uso capião, independente do tempo que passar, ele ser possuidor desse local, ele vai acabar, via de regra, não tendo a propriedade plena, propriedade registral. Vai ser possuidor. Não havendo nenhuma restrição nessa área verde, como principalmente, causa impacto ambiental, uma nascente ou área de preservação permanente, algum animal, alguma coisa naquela região, que seja preservado e que possa ser ameaçado pelo fato de ele estar lá. Pode ser, sem problema algum, que ele nunca perca essa propriedade, que ele consiga transferir essa propriedade, vendê-la, se ele dando a posse, quando vier a falecer, consegue fazer a sucessão da posse, mas ela vai sempre ser uma posse precária. É um possuidor que tem um título, mas é um título que ele não tem efeito jurídico forte, por isso a preocupação. Não é que ele nunca vá ter direito a nada, mas é que, de fato, ele vai estar sempre, área verde, ele vai estar sempre balançando, vai ter sempre algum tipo de ameaça contra a propriedade dele. Então, está bom, o senhor veja aí, abra o olho e fique de olho bem aberto, como dizem lá em São Gabriel, fique de olho bem aberto, olho aberto e pelicheiro. O senhor Ronaldo mora em Canoas e ele diz o seguinte, parabéns pelo programa. Opa, muito obrigado, senhor Ronaldo. Se eu vendi um imóvel no valor de 130 mil reais, tenho que pagar o imposto de venda do mesmo? Tem, doutor Taizeira. Via de regra, Machado, quem paga o imposto de venda, de transmissão, é o comprador, né? Então, o nosso telespectador pode ficar tranquilo que, salvo estipulação, né, e acordo entre as partes ali, quem paga é quem compra, quem paga esse imposto de transmissão. Quem vende não tem nada a ver com isso. Ele fica na dele e espera que o cara pague. Exatamente. É isso aí. Tá bom, então. A próxima pergunta é do senhor João Batista, e ele mora aqui em Porto Alegre, doutor Taizeira. Adquiri um imóvel aqui em Porto Alegre há 27 anos. Há uns 15 anos me separei e moro aqui, assim como mais dois proprietários. De uns três anos para cá, quem administra é a Aliança Administradora de Imóveis, que está alegando que o prédio é somente comercial e estão mandando multa para nós ficarmos aqui, sendo que o prédio está quase abandonado. E o senhor João Batista quer saber se isso é possível, doutor Taizeira. Então, senhor João Batista, estranha a situação, também é um outro caso que precisaríamos entender melhor o que está acontecendo, porque, via de regra, quando há, não há nenhum impedimento legal de se utilizar um imóvel comercial como moradia. Não existe lei que impeça isso. O que existe são convenções em contratos ou convenções de condomínio. No teu caso, que tu já está há tanto tempo morando nesse local, me parece que, se for destinado também à área comercial, ele é um prédio destinado que é caracterizado como misto. Ele tem moradia e residência. Então, não me parece que o administrador esteja agindo corretamente. Até que, para alterar a função, ou a destinação do imóvel, tem que ser feita uma alteração na prefeitura, e tu teria que ter concordado com o proprietário. Então, vai na prefeitura, te informa, vê o que aconteceu, que a prefeitura vai te dizer exatamente o que aconteceu, quanto à viabilidade para a moradia desse imóvel. Sr. João Batista, qualquer coisa que o senhor não entendeu bem, ou ficou assim, apesar de ter sido absolutamente clara a resposta do Dr. Taizir, o senhor descreve novamente para nós, se nós vamos passar para o Dr. Taizir. O senhor Marcos mora na cidade de Esteio. Sou professor de educação física e estava trabalhando como instrutor em uma academia em Sapucaia do Sul. O problema é que eu e o dono da academia, o problema é que eu, o dono da academia, alugamos juntos uma peça para passar os treinos funcionais. Fui fiador dele, colocando minha casa como garantia. Ele não pagou alguns meses e eu tive que pagar. O que deu fazer para recuperar o meu dinheiro? Tem como recuperar, Dr. Taizir? Tem, tem sim, tem. E é justo que recupere, né? Ele pagou uma dívida que não é dele só porque ele era garantidor. Então, no momento que ele paga a dívida para o locador, o locador transfere para ele o direito àquele crédito. E aí, com essa transferência de crédito, ele vai entrar com uma ação contra o seu afiançado, ex-afiançado, para recuperar todos os valores que ele pagou com juros e correção. A única coisa que ele tem que ficar atento é que o prazo para isso é de três anos. Passou os três anos, prescreve e não tem mais como cobrar. Dr. Taizir, não seria melhor que ele procurasse um advogado imobiliário para tratar desses assuntos ou não? Ah, é o ideal, né? É sempre bom ter uma assessoria jurídica, ainda que pública. Procure a defensoria, procure um advogado particular, mas, enfim, procure e promova a ação porque o tempo passa muito rápido, a gente não nota e o dinheiro se perde. A próxima pergunta é do Sr. Lucas, que mora na cidade de Novo Hamburgo. O pessoal da portaria do condomínio onde mora esqueceu de me entregar uma intimação. Poxa, que rica a portaria, hein? O processo correu sem sequer eu saber que eu acabei sendo condenado a pagar uma dívida que nem era minha. Tem alguma coisa que eu possa fazer contra o condomínio? O senhor tem dois minutos para responder a sua pergunta, doutor Taizia. Então, rapidamente, Machado. O que acontece? O que o condomínio deveria ter feito era ter ligado para a unidade dele, notado que ele não estava e não ter aceito receber aquela intimação. Como o condomínio recebeu, o condomínio é responsável por todos os prejuízos que ele teve por não ter entrega e não ter recebido essa situação. Então, ele pode, sim, entrar contra o condomínio e pedir para que ele seja restituído de todos os valores que ele teve prejuízo. Doutor Taizia de Linde, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui no programa e passou rápido. A gente nem viu quando viu, a gente já estava no final do programa. Lembrando a vocês que todas as quartas-feiras, uma quarta-feira sim, uma quarta-feira não, o doutor Taizia está aqui falando sobre direito imobiliário. E lembrando a vocês também que amanhã, quinta-feira, eu estarei aqui de volta para apresentar Consumidor em Pauta falando sobre direito de família. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau, tchau.